O Marcelo Souza da Silva, como funciona o visto H3 se eu mudar meu status F1 para H3? Depois posso receber o green card pela minha esposa que aplicou para o EB3? Vamos lá, doutor. O H3 é um visto de intercâmbio, um trainee que tem, que existe em condições limitadas. É H3, viu? Isso não é E3, viu? Porque tem um E3 da Austrália. Está escrito H3 aqui no que ele mandou. H3. Não, a princípio não teria restrição. Ele poderia aplicar desde que ele estivesse legal, mantivesse o status legal dele, e depois poderia evoluir para a mudança de status em função da aplicação da esposa. Nenhum problema. Doutor Valter, o que o senhor sabe? Agora é uma pergunta minha, que eu até conversei com uma pessoa hoje, que falou, eu estou com visto pela minha empresa no Brasil. Eles me dão... É o visto de imprensa. É o visto de imprensa. Então, por exemplo, você pega um repórter da Rede Record, Rede Globo, eles vêm para cá para cobrir eventos jornalísticos nos Estados Unidos. Então, a organização de imprensa estrangeira, quer dizer, a Rede Globo Brasil, a Rede Record, no meu exemplo, emite uma carta dizendo, essa pessoa é nosso funcionário, ou ele será nosso funcionário, trabalhando à distância, cobrindo eventos jornalísticos nos Estados Unidos. Vai cobrir a eleição, vai cobrir isso, vai cobrir a pandemia, etc. Então, o consulado dá um visto por um período de tempo, se não me engano, é quatro anos o passaporte, mas a pessoa é admitida sem prazo de validade. Se ela quiser entrar e ficar aqui 18 anos, ela pode. Desde que ela mantenha esse contrato com a empresa jornalística estrangeira, que continua pagando ela, então ela não recebe dinheiro de trabalhos aqui. O jornalista estrangeiro que está nos Estados Unidos cobrindo o país para a imprensa brasileira, ele tem que ser remunerado pela imprensa brasileira, porque mandou ele. É como se fosse um visto de trabalho solicitado por uma empresa brasileira para essa pessoa trabalhar nos Estados Unidos a serviço da empresa brasileira. Então, essa é uma prerrogativa atribuída a... Não ganha o seguro social. Oi? Ganha o social security ou não? Não, não tem seguro social. Porque eu conversei com uma pessoa hoje que tem uma empresa de pintura, que eu perguntei do visto, e falou visto e. Falei, visto e não é de imprensa? Falou, é. Eu falei, vixe. É de imprensa. Ou vai ver que é de intura. Intura. Faltou o P ali. É o visto de intura, gente. Não, é brincadeira. Não dá o social porque não tem autorização de trabalho. Na verdade, ele não está trabalhando para um americano, ele está trabalhando para um estrangeiro. Mas olha só, não se assuste se alguém com o visto ir no passaporte for no escritório do social security e aplicar para o social security e conseguir o número, tá? Não se assuste. Porque é possível, né? Não é que é possível, porque os pessoal lá nem sabem também direito, né? É muito, é uma bagunça. É um monte de letra, letra para cá, letra para lá. Agora eles liberaram autorização de trabalho para os dependentes do E, o E2 esposa, né? Não é que liberaram, vou te explicar. O E2 esposa e o L2 esposa poderiam trabalhar. A lei permitia. Mas a imigração exigia que eles tivessem a carteirinha de trabalho. E isso foi uma briga muito grande na justiça, porque a lei não dizia que eles tinham que ter autorização de trabalho, mas a imigração exigia. Finalmente, a administração atual fez um acordo onde ela entendeu que, de fato, o esposo ou 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 o E2 podem trabalhar direto, sem ter autorização de trabalho. Então, basta eles irem ao social security e obter o social security. Não precisa dar carteirinha. Se eles quiserem a carteirinha, eles podem aplicar, mas não precisa. Então, é só ir no social security e tirar o número. E eles dão. Caramba, que legal, bom saber.